O imenso cortejo de bicicletas e ciclistas já foi incorporado à paisagem de Goiânia. E não falta no calendário da cidade. Com exceção do período da pandemia que parou quase tudo, o Bora de Bike enfeita as ruas de cidades goianas. Já foram 34 edições. Bota aí uns 600 quilômetros somados. Um pedal de Goiânia a Ribeirão Preto. No começo só pelas ruas de Goiânia, mas já com um montão de gente. O primeiro passeio deu 2 mil pessoas. Logo, logo pulou a divisa da capital. O Bora de Bike levou multidões às ruas de Goianira. O desfile reuniu jovens, crianças, adultos, idosos, famílias inteiras em trindade. O passeio já juntava 7, 8 mil pessoas em cada evento quando chegou a Aparecida. Parou o trânsito na capital das Águas Quentes, virou mais uma atração turística de Caldas Novas. E as pedras históricas de Pirinópolis ganharam os pneus de milhares de bicicletas. E o Bora de Bike ainda teve a ousadia de um passeio noturno e mostrou que a noite goianiense não precisa ser só dos botecos. Garante a medicina que pedalar é tudo de bom para a saúde. É ótimo para o meio ambiente, não faz fumaça, não agride a paisagem. Aliás, enfeita o cenário. Ajuda pessoas a encontrar outras pessoas e queima a caloria que é uma beleza. Ou seja, emagrece. E o Bora de Bike ainda distribui kits com camiseta e garrafinha d'água, além de comida farta em todo o percurso. E no fim de cada pedal, a cereja do bolo. O sorteio de seis bicicletas. Catracas, coroas e pneus vão rodar para a 35ª edição do Bora de Bike. Domingo, com largada às 7 da manhã, na Praça do Moreira, no setor Coimbra. Mais uma vez, a comitiva colorida vai decorar as ruas de Goiânia num apelo ao esporte, ao meio ambiente. E a paz no trânsito.